Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem o peito amor e procura a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando o amor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina eu vejo um olhar perdido de um irmão Em busca de um novo bem nessa direção, caminhando o vento É meu desejo ver aumentando sempre essa transmissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Amém.